Minha vida era cheia Minha vida era cheia de incertezas Caminhando pela estrada sem destino algum Procurando onde o vento me levasse Um abrigo, mas não pude achar nenhum Veio a chuva e fui levado em suas águas E no temporal eu me perdi sem forças Mas no auge da aflição Tu me estendeste a forte mão E em troca te entreguei meu coração O amor de Deus mudou a minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Pra seu louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor O amor de Deus mudou A minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Para o seu louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Que somente Jesus Cristo é o Senhor Meu Deus Amém.